Música São situações vividas, conhecidas Ou até mesmo imaginadas Mas são muitas histórias Histórias que falam de uma cidade bem mais violenta hoje do que há 10 anos Música Em alguns bairros, São Paulo tem os índices de violência mais altos do mundo Tão altos como os de Joanesburgo na África do Sul Música Em outras partes da cidade, os crimes violentos quase não existem Como em Tóquio, no Japão Os números e os lugares da violência variam Mas a insegurança e o medo estão por toda parte Música Medo que esvazia ruas e praças Divide a cidade Aumenta preconceitos Isola E limita os cidadãos Música E limita os cidadãos Música O empresário de Terno Preto não quer aparecer na televisão Nem sua voz pode ser gravada Ele se esconde no anonimato porque é bem sucedido Milionário E mora numa cidade como São Paulo Num país como o Brasil Música O empresário de Terno Preto não anda na rua Só sai de casa se for no carro blindado Nunca foi assaltado Mas ouviu falar de casos horríveis Nunca foi sequestrado Mas muitos amigos e conhecidos tão ricos como ele Já passaram por isso As portas e toda a lataria do carro do empresário Que usa ternos escuros Foram reforçadas com material especial Mais resistente que as chapas usadas nos carros fortes Música Os pneus são forrados com uma cinta de aço Música Os vidros não abrem Também são blindados e resistem a tiros de pistolas E até de fuzil AR-15 Música A blindagem total do carro custa quase o preço do automóvel A fábrica que faz o serviço Não consegue atender tantos pedidos O empresário de Terno Preto tem medo de andar pela cidade Um medo que muita gente sente Música Aqui eu estou abrindo o vidro porque é você Porque eu tenho medo De que alguém encoste e venha pedir esmola Venha vender chicletes Venha isso e aquilo Eu não abro o vidro para essas pessoas Tira, vamos trocando Tem uma moeda Tem muitas pessoas que tem medo da gente A maioria, né, pensa que a gente vai roubar Pensa que a gente vai roubar e elas fecham o vidro, né A gente fala que a gente não é ladrão Ela já foi assaltada? Já Por duas vezes Por duas vezes já Não dá Eu fico olhando nos espelhos Mas é muita coisa que você tem que fazer É muita coisa que você tem que pensar Então eu acho que é horrível se viver assim A gente vem aqui porque a gente precisa A gente ajuda a nossa mãe E o dinheiro que eu ganho Aí tem vez em dia de sábado Eu venho fazer dinheiro para me sair Vocês se preocupam com a segurança Quando vocês estão no trânsito? O que você acha? É de verdade? Não, é para cuspir água nos outros Vale do Anhangabaú Terça-feira, três da tarde Um dos maiores projetos para recuperar o centro da cidade Cria uma praça por onde as pessoas só passam Quem para, fica, olha São os que moram ou trabalham no vale Praça da Sé Na mesma tarde Um dos cartões postais da cidade Não é mais tão movimentado como antes Passeando só um grupo de turistas Os outros passam correndo Embarcam e desembarcam A praça ganhou fama de ser ponto de trombadinhas e trombadões Por causa das crianças descalças Chegaram os homens de uniforme Hoje a Praça da Sé É o metro quadrado mais policiado da cidade Mas ainda assusta A praça desapontou a menina Ela foi assaltada cinco minutos atrás Acontece o seguinte Eu estava comendo bolacha Aí eu ia passando Aí ele me pediu Falou, dá um pouquinho de bolacha Eu fui dada Ele já enfiou a mão aqui E arrancou meu relógio Está até a marca do relógio Eu não vou mais andar com carteira na mão Relógio Brinco De repente é até perigoso rasgar a orelha da gente Machucar Sei lá E o que me pedirem também Eu não vou dar mais Posso estar com o que for Na mão me pedirem Eu não vou dar mais As mulheres com as bolsas presas ao corpo Andam rápido pelas ruas do centro Não conversam com estranhos Estão sempre em estado de alerta A gente não tem mais segurança pra nada A gente anda assustada A gente está uns ladrões Solto na rua E a gente preso em casa Os prisioneiros do medo vivem em cidades de muros e grades O bairro do Mombi Um dos mais ricos de São Paulo É assim Cercado por sensores e alarmes Vigiado por câmeras de TV e cachorros As ruas são sempre vazias E as calçadas estreitas Os que vêm e vão a pé São de outro lugar As casas são protegidas 24 horas por dia Seguranças particulares são pagos por moradores Que estão insatisfeitos com o trabalho da polícia Deste pequeno loteamento Vão surgir três casas de alto padrão Com um esquema alternativo de segurança O muro que vai ser construído aqui Custa mais que o valor de um terreno desse mesmo tamanho Numa área menos valorizada São três casas Para um esquema de segurança um pouquinho melhor aqui no bairro Com duas guaritas Uma aqui e outra ali Uma entre essa casa e a casa do meio E entre a casa do meio e a casa do canto São duas guaritas E tem uma melhor condição de segurança Não adianta você contar com a polícia Até a polícia chegar Ou até você participar Ou você tem pelo menos uma imagem de segurança um pouquinho melhor A minha imagem atual é exatamente a palavra segurança O marketing hoje é a segurança Nos bairros do medo A palavra segurança tem força Em nome dela Ruas públicas se tornam particulares Pela guarita Só passam moradores ou visitantes autorizados A super proteção pode dificultar Mas não evita totalmente os crimes O incrível para nós arquitetos É que toda essa situação E essa especulação Essa exploração da ideia do medo E da segurança se transformando em produto Mercadoria É que ofende diretamente Todo o horizonte possível Para o que possa se chamar urbanismo e arquitetura Sete horas da noite de uma segunda-feira Do ano de 1994 O professor universitário Celso Mello Chega do trabalho Abre o portão E quando vai entrar em casa É cercado por dois homens armados Com pistolas 765 Talvez tentando fugir O professor volta para o carro E leva cinco tiros A mulher do professor ouve o barulho Abre a janela Vê dois homens correndo Mas não vê o carro do marido Mesmo ferido O professor tenta dirigir até o hospital Não chega a andar 150 metros E bate num poste Quando chega o socorro Ele já está morto O professor Mello tinha sido assaltado três vezes E jurou que na próxima iria reagir Ele morava nesta casa do bairro do Morumbi Com grade, muro e alarme Comprou uma arma e fez curso de tiro O professor Mello tinha 51 anos Os vizinhos do professor Que já tinham medo de assalto Ficaram ainda mais assustados No dia seguinte de manhã Eu perguntei para o guarda E ele me contou realmente o que tinha acontecido Foi na hora daquela adrenalina Que você fala Meu Deus do céu Eu não vou mais sair de casa Eu não vou mais fazer nada Mas você não pode deixar a sua rotina Por causa disso Você tem É que cada vez que ocorre um caso desse É reforçado Não pode abrir porta para qualquer um Inclusive leitura de água e luz É uma coisa à parte A gente tenta deixar sempre à parte Não dá doação Você não pode fazer nada Criança não pode mais brincar na rua Não pode andar de bicicleta Não pode fazer nada Absolutamente nada Passa a criança pedindo Você fala Sinto muito Mas eu não tenho Por que fazer? Ah, eu trabalho tranquilo, né? Eu entro oito horas Eu vou embora às quatro Não tenho nada que dizer daqui não Só fiquei com medo Quando eu aparo o homem ali, né? Não está com essas mortes Assim, bairro rico Dá medo Apesar que com nós não acontece nada Eu morei no exterior Eu me sinto assim Isso aqui para mim é uma Que nem uma cadeira, certo? Você vive numa cidade sitiada Onde metade, né? Dos seus próximos Dos seus semelhantes, né? São vistos com ameaça Ou perigo potencial Isso é uma coisa terrível Porque é uma bola de neve Quanto mais você se tranca Quanto mais você põe grades Quanto mais você ostenta Um estilo de vida Absolutamente diferente do outro Mais você desperta no outro A reação simétrica à sua Você o desconhece enquanto ser humano E vice-versa Atualmente a gente está pagando preço De ter olhado com absoluta indiferença O que se passava 20 anos atrás Nesses subúrbios Onde essas mortes, roubos, assaltos Já existiam A gente achava que nunca chegava na gente Agora chegou Agosto ainda não tinha terminado Quando os jornais noticiaram Outro crime no Morumbi Claudio Maltese Dono de uma editora Foi rendido em frente à sua casa Com um amigo e a filha dele De 14 anos Quando eram levados para fora da cidade Na BMW do amigo Maltese tentou pegar a arma dos ladrões Foi morto na hora E seu corpo jogado para fora do carro A gente ia deixar em uma boa Ia pegar o dinheiro dele E ele sair em uma boa Não, ele reage Olha o que que dá Quem reage isso mata Lógico A família do editor recebeu centenas de cartas A maioria escrita por desconhecidos Moradores da cidade indignados Com a violência E solidários com a dor e a força Do irmão de Claudio Depois da tragédia Henrique não pediu vingança Nem declarou guerra contra os bandidos Pediu paz e justiça Henrique Maltese não aceitou o papel de vítima Preferiu ser líder de uma campanha anti-violência Perder um irmão Como eu perdi companheiro, amigo Sócio Tudo aquilo que você possa imaginar Perder uma parte importante da sua vida Se você pensar só na desgraça Vai destruir Começa a destruir os teus mais puros sentimentos Mas você já está sofrendo isso Como adulto Como pessoa responsável Eu acho que você tem que mostrar para os outros A importância da vida Não A força da morte Porque a morte Ela vai acontecer para todos nós De uma forma ou de outra É um evento futuro e certo Agora A vida Você não sabe o que vai ser Ela tem que ser digna A preocupação com assassinatos É recente no Morumbi Casos de roubo e assalto Acontecem desde que o bairro foi criado Mas as mortes de agosto Trouxeram um novo medo e uma nova dor Do outro lado da cidade Os moradores convivem com perdas há mais tempo E com muito mais frequência No Parque Santo Antônio Zona Sul de São Paulo A cada 30 horas Alguém é assassinado O cemitério do bairro está lotado A maior parte das pessoas enterradas aqui Foi morta por alguém E as novas vítimas Não param de chegar No começo da semana O movimento é sempre maior Nesta segunda-feira Foram cinco enterros por morte violenta Quase todos De garotos que já tinham passado dos 15 Mas não chegaram aos 25 anos O bairro é conhecido pela ação dos justiceiros Os matadores profissionais contratados por comerciantes Para eliminar quem os ameaça As lojas, os bares Quase todo o comércio É cercado Eu abri, abro Quando é uma pessoa conhecida Às vezes quando eu saio Eu digo para ela Pelo amor de Deus Não me vende Peça nenhuma Para pessoas desconhecidas Que tem que abrir a grade Deixa de vender Mas não abra É um bairro muito de violência, né À noite principalmente A gente aqui não pode sair na rua É tudo trancado A gente tem medo Porque de vez em quando Tem tiro na rua Tiroteio Não tiroteio Passa alguém correndo atrás de bandido Atirando A gente fica sempre com medo Mesmo com tantos crimes de morte O medo aqui faz menos vítimas As ruas são movimentadas Muitas crianças brincam fora de casa As histórias que as crianças contam São tristes Mas elas não E quando o cara morreu Por causa de um pedaço de pito O cara pediu um pedaço de pito O outro foi lá e matou Um chefe falou lá Morreu o pinico Tá de pinico Ele morreu Enforcado Morreu enforcado De manhã De madrugada De tarde Qualquer hora Tem tiro teio Você já viu um corpo De uma pessoa morta Um monte Perdi a conta Perdi a conta O bairro mais violento da cidade Tem apenas uma delegacia Um carro E quatro plantonistas Por turno Para atender Trezentas mil pessoas A carceragem do distrito Está lotada de criminosos Condenados pela justiça A violência São mais de dois mil inquéritos Acumulados Em menos de um ano Trezentos homicídios Envolvendo tráfico de drogas Roubo Brigas A polícia Praticamente Registra Mas não investiga Com trezentos casos Em andamento Torna-se impossível Se dá um atendimento Personalizado A cada enquete policial A cada caso Essas pessoas De fato Esses cidadãos Que moram na periferia Esses estão Completamente Desprovidos de proteção Esses na verdade Estão na lei da selva Aquele que tiver mais força Se impõe Aquele que não tiver Se submete Eu acho que uma sociedade Fundada na justiça E na democracia Não pode aceitar A distribuição De um serviço de segurança Que seja desigual Hoje a elite Se isola em nome Da segurança Mas mesmo quando São Paulo Era uma cidade Pequena e tranquila A segregação social Já existia Nos espaços públicos Classes sociais Conviviam sem problemas Mas os grupos Moravam em lugares E de jeitos diferentes A partir dos anos 40 A cidade ainda Calma em termos De violência Começou a se esparramar Pela periferia É para lá Que foram as famílias Mais pobres Empregados dos fazendeiros E industriais Que ficaram no centro A São Paulo Que surgia para eles Não se preocupava Com segurança A São Paulo Dos anos 70 É rica E equipada E equipada no centro Precária e sem infraestrutura Na imensa periferia Onde mora a população Mais pobre A violência Começa a crescer A partir dos anos 80 Os movimentos sociais Ganham força E conseguem aos poucos Água Luz As escolas E outros serviços Para a periferia A periferia Melhorada Fica cara demais A pobreza Volta para o centro Só que dessa vez Vai para debaixo Da ponte E para os cortiços Verticalizados Os anos 80 Carimbam as favelas Na paisagem Da cidade Os índices de violência Já são preocupantes Agora são os que tem mais dinheiro Que vão para a periferia Começam a construir cidades fechadas Em áreas pouco valorizadas Instalam ali comércio Indústria Serviços Lazer E principalmente A segurança que precisam Ninguém entra em Alphaville Se não se identificar Os moradores Têm um selo De identificação No carro Os visitantes Têm que parar Na portaria Dizer onde vão Dar o número Da identidade Os seguranças Anotam tudo Falam com o morador E só aí Deixam a visita Entrar Quem vem a trabalho Para um emprego Ou serviço rápido Deixe o documento Na portaria A imagem Fica registrada Num computador Ligado Ligado a câmera De TV Os empregados fixos Entram em outro esquema Quando a Rosa Foi contratada Como doméstica Numa casa daqui O condomínio pediu referências E verificou a ficha dela Na polícia Estava tudo bem Todas as informações Todas as informações Sobre a Rosa Foram para o computador E ela recebeu Um crachá Entrar e sair Do condomínio Só com cartão Na saída do trabalho Os empregados São revistados Hoje a Ivanilda Está levando Junto com as coisas dela Um pouco de carne Congelada para casa Ela não tem autorização Por escrito Só é liberada Depois de um telefonema A Rosa passa Todos os dias Pela revista Eu não acho certo Mas É a lei deles A gente tem que aceitar Este condomínio Onde a Rosa trabalha É um dos 12 Construídos Pela mesma empresa Que tem mais ou menos As mesmas características As casas Não tem muros Nem grades Da casa Onde a Rosa trabalha E em todas as outras Dá para falar Com a portaria Ver pela televisão Quem está chegando Ou acionar a segurança Em caso de emergência Nós temos um botão De pânico Que é este botão aqui É só apertar o botão Eu vou apertar agora Lá na portaria Aparece A imagem E um sinal acústico Indicando que a residência Da Alameda Tal Número Tal Está acionando O sinal de pânico Neste caso A viatura Em três minutos Chegam Na residência Na residência Que acionou O alarme Aqui não tem o que fazer De fim de semana É horrível Porque a gente tem que ir Para São Paulo Os pais reclamam Tinha que ter mais Assim Diversões Para a gente Você se sente Meio Presa Aqui dentro Muito Muito Você Pensa em morar Na cidade Um dia Não Eu gosto De ficar aqui Eu queria ficar Sempre aqui Já conheço Todo mundo Nós temos os muros Aqui Que circundam Todos os residenciais Se isso é encarado Como uma prisão Talvez seja Mas as pessoas Que moram aqui dentro Não se sentem prisioneiras Elas se sentem Protegidas Antigamente As pessoas mudavam Para as grandes cidades Para poder ter o que? Para poder ter oportunidade De ter uma vida heterogênea Que tivesse muitas opções Onde elas pudessem Fazer várias coisas Conviver Em espaços diferentes Fazer coisas diferentes Hoje parece que Ninguém gosta mais Desse tipo de coisa Então as pessoas Estão abandonando Essa experiência Que é a experiência Urbana clássica Por viver Em lugares Cada vez menores Mesmo que seja Dentro da metrópole E ter experiências Cada vez mais pobres Espírito de aventura Uma viagem Aos pontos geográficos Mais distantes do planeta Revelando o desejo Do homem Pelos grandes desafios No quinto programa 1968 Robin Knox Johnson É o primeiro homem A dar a volta ao mundo Navegando sozinho E sem paradas Mais de 20 anos depois Ele resolve enfrentar Um novo desafio Viajar da Inglaterra Groenlândia A bordo do mesmo barco E ainda escalar O Pico Catedral Um dos mais altos Da região Espírito de aventura Domingo Nove da noite Capitão Harry Brown Um agente especial inglês Em missão muito importante Entrar no exército Republicano Irlandês Para descobrir O assassino do ministro O grande jogo Ação e suspense Nesse num filme inédito Sessão de cinema Domingo Onze e meia da noite Ciência Tecnologia E as perspectivas Para o século XXI Na Rede Cultura Brasil Pensa Eu fiz esse álbum Para o Antônio No Natal do ano passado Graças a Deus Tinha muita coisa Registrada aqui E não à toa Começa dizendo Quando ele fala A jornalista Regina Lemos Mora num apartamento Cheio de lembranças O companheiro dela Antônio Foi morto Com um tiro De pistola 765 No peito Regina e Antônio Viveram juntos Quatro anos Antônio era publicitário Tinha 33 anos Muitos sonhos E planos Numa noite qualquer Do mês de junho Antônio saiu do trabalho Com um amigo Mas não conseguiu Chegar em casa É muito absurdo Sabe Ver Passarem os meses E um ano E dois anos E saber que o Antônio Tá morto E nunca mais Essa coisa do nunca mais É muito Só quem passa É que sabe Sabe Nunca mais ele vai entrar Nunca mais ele vai me beijar Nunca mais ele vai ver Nenhuma família dele E claro que ele vai viver Eternamente na lembrança da gente Mas a gente queria ele Vivo, né Naquela noite Antônio viu Quando os garotos Começaram a implicar Com algumas meninas Na mesma lanchonete Em que ele estava Elas então jogaram Mostarda no carro Dos meninos Começou uma discussão Que Antônio foi tentar acalmar Só que um dos garotos Estava armado E foi se dirigindo Para o menino Ficou mal assim Ele não tinha nada na mão Ele não tinha um copo Uma garrafa Ele não podia ser ameaçador Para ninguém, né O assassino de Antônio Tem 18 anos É estudante Classe média E morava com os pais Hoje está desaparecido E o menino matou Sabe Como uma brutalidade É um metro e pouco de distância Deu um tiro no peito Do Antônio E não teve nenhuma chance Sabe Ele podia ter dado um tiro No ombro No pé Para mostrar Que ele era o tal Ele deu um tiro no peito Ele deu um tiro Para matar Eu Tenho uma dor Que eu não posso descrever É inútil tentar Muito maior Do que qualquer discurso Mais mil vezes A minha dor Sabe De um marido assassinado Do que a dor De ter um filho assassino Deus me livre disso E que cada pessoa Que compra uma arma Pense nisso Sabe A dor não tira a paz Da gente Não O medo tira Sabe E a violência Muito mais ainda Em cada 100 paulistanos Um está armado Os números não são tão precisos Quanto a pontaria deste atirador Mas é estimativa que os especialistas usam para concluir São Paulo é uma cidade armada Quase todos os frequentadores deste clube Já tem arma E vem aqui Só para treinar O indivíduo só atinge um estágio Em que ele pode se defender com uma arma Após um treinamento exaustivo Isso é muito importante Aparecer na televisão Nem pensar Os alunos da escola querem segurança acima de tudo Isso é um paliativo Isso é uma última alternativa E me parece que as pessoas estão procurando a última alternativa No andar de cima ficam o bar e a pista de dança Embaixo, na entrada Uma revista rígida Com arma Ninguém sobe a escada A casa é antiga E uma das mais badaladas da cidade A revista é recente Uma nova regra para novos tempos A média Na semana É de 3 a 4 armas por dia Às vezes menos Às vezes mais E o pessoal anda com bastante com 38 Revolve 38 Alguns andam com pistola É o tipo de arma que o pessoal mais usa É o tipo de arma que o pessoal mais usa Sempre, em todas as situações Eles vão andar armados A necessidade é porque quando você sempre precisa da polícia Ela nunca consegue estar do seu lado no momento que você precisa É uma operação de rotina A polícia deixa a rua mais estreita O trânsito mais lento E pode olhar carro por carro Escolhe um Verifica os documentos do automóvel e do motorista Só nesta blitz São parados, por acaso Três homens armados Com revólveres calibre 38 Cadê o resto da documentação pra mim? A documentação está em ordem E eles são liberados Os garotos que iam passar o fim de semana no sítio Vão ter que parar antes na delegacia Estão sem o porte E o registro da arma A espingarda calibre 32 É apreendida na hora Desculpa, meu amigo A espingarda do menino vai se juntar Às milhares de armas ilegais Guardadas no depósito da polícia A pilha cresce a cada dia É um arsenal de armas limpas Que só tiveram problemas com os papéis Não foram disparadas contra ninguém O tiro foi certeiro Teria matado na hora se os assaltantes não fossem apenas Uma imagem no vídeo O homem que está sendo treinado Fica numa sala escura com um revólver 38 E munição de silicone As cenas colocam o aluno o mais perto possível De uma situação real Quando ele atira O vídeo para É o computador que analisa o reflexo e a pontaria Esta empresa treina os futuros seguranças da elite do poder e do dinheiro Dos que tentam trabalhar aqui Só 10% passam por todos os testes A segurança se transformou num produto a ser consumido Num mercado cada vez mais sofisticado Um mercado que cresce junto com o aumento da violência e do medo É só andar pelas ruas dos bairros mais nobres da cidade Eles estão por ali O meu serviço eu faço Faço a ronda, né? De esquina a esquina Porque o monte daquela esquina lá tem nessa Então fiquei na ronda andando Olhando mais o movimento Passa um bate um papo Passa outro pós e a noite vai passando Sem contar os que trabalham sem registro São mais de 25 mil vigilantes Nas guaritas, nas calçadas Com ou sem arma A arma é fácil, né? Se o ladrão chegar desarmado Tudo bem, chegar armado Se dá pra ele fazer a coleção dele Tudo bem, né? Leve embora Os seguranças são obrigados por lei A fazer curso de tiro E reciclagem a cada seis meses Em caso de uma tentativa de assalto São eles os que correm mais riscos No ponto que você trabalha Há muito tempo que você está nele Você sabe que eu sei com essa Que eu sei com essa Quem é suspeito, quem não é Porque hoje o bandido não é suspeito Porque ele anda de gravata Então ele não é suspeito Não tem bandido suspeito Hoje ele anda engravatado Anda de terno Você pensa que não Vai passando Ou para aí É uma sala Aí tudo bem Se a pessoa quer que é um cidadão Justamente é um cidadão É um cidadão ladrão Eles vivem fantásticas aventuras Eu saio umas vezes Até para ir na banca Ali pertinho E alugar filme Mas Minha mãe não gosta Enfrentam os piores perigos Mais dentro de casa Do que fora Mas é mais Ah, porque meu pai não deixa eu sair Porque eu fico sozinha em casa Aí meu pai não deixa eu sair Aí eu fico brigando na escada Eu fico em casa vendo TV Jogando videogame Não tem nem inimigos poderosos Eu já não postei na rua Por causa que é Eles pensam que vão Que Tem ladrão na rua Lá Já soldaram muita gente lá Perto Dominam as armas mais sofisticadas Na frente da minha casa tem um morro Aí Eu já vi Na janela Um cara com revólver E o outro Com outro revólver na cabeça de uma mulher Em frente da minha casa Aí eu fico E eu já tinha medo Aí eu fiquei com mais medo Estes campeões da coragem Da força E da violência São os companheiros mais constantes Dos filhos do medo Jogam muito videogame? Jogam Jogam bastante O que a senhora acha disso? Eu acho legal Eu acho que é legal Porque aí passa o tempo Em vez deles estarem na rua Eles estão jogando em casa Eles estão jogando em casa no quarto deles Tem medo da cidade? Tenho 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 muito medo Porque assim Devia ter um pouco mais de Assim Hum Existisse os lobos Né? Nenhuma coisa assim Ia ser melhor pra gente A gente podia sair na rua Acho bem Muito ruim Ah Porque esse medo Faz a gente Não Brincar direito Não viver direito E na sua casa Você tá seguro? Tô Eu tenho três cachorros Passaram alemão E tem um caseiro lá Que cuida da casa Tem alarme Todos os patos São com grades Não dá pra entrar Na guerra do vídeo Ele ataca Mas na vida real O João fica na defensiva Ele pouco sai de casa Vai para a escola Com o motorista Para o clube Vai com o pai Até pouco tempo Ele às vezes Brincava na rua Mas depois de ter sido Assaltado Nunca mais Muto Eu não saio mais na rua Não brinco mais lá fora Nem se meu pai vê Não brinco mais lá fora João é um menino Solitário e conformado É apenas um Entre milhares de reféns Da síndrome de segurança Que afeta a classe média E a alta Não é Dentro do que a gente Pode proporcionar Sabe? É o melhor Mas não é o ideal Eles Se fossem Na época Para trás Assim Eles teriam essa Oportunidade de Brincar na rua De conhecer A visliança De ter uma liberdade Ter um outro tipo De vida Agora eles ficam Mais restritos A casa Ou a um clube A lugares Fechados A pirâmide de vidro escuro É o templo de lazer Dos prisioneiros do medo Extremamente vigiada Com poucas portas De acesso Do lado de dentro Um labirinto de vidros Espelhos e luzes Este lugar é o ponto de encontro A passarela O cenário para milhares de adolescentes Que ensaiam os primeiros passos Da vida adulta Não beijo Bom É muito bom Porque tem muitas lojas Tem área para comer Tem como esse Tem doceteria Tem tudo que Tudo que o jovem gosta Entendeu? Às vezes em quando é bom Sair Ar livre Mas a gente já está acostumada Com o shopping Todo final de semana A mesma coisa A gente acostumou É um ponto combinado Que todo mundo vai no resumo Lá dentro A gente dança Se diverte E é um lugar Que os pais Também se sentem Confiados De deixar os filhos De deixar os filhos Vim Porque eles veem Que a gente está seguro Aqui Eu limitei a vida Dos meus filhos Eu coordeno ela Do jeito que eu quero Que eles sejam amanhã Entendeu? Então eu programo tudo Para eles Programo, por exemplo Para o shopping Eu determino todos os sábados Trazerem eles aqui Porque eles têm um lazer Enquanto eles têm um lazer Nós fazemos nossas compras Passeamos E eu também faço um lazer Jogo um carteado Aqui com os amigos Bate o papo Quanto mais dinheiro Mais medo Menos liberdade Não é sempre assim Mas quase Os alunos desta escola Conhecem pouco a cidade Que vivem Poucas vezes Andaram de ônibus Muitos nunca foram Ao centro da cidade Aonde vão Vão porque são levados Bom, a recomendação É que Eu tenho que Deixar as crianças Aqui dentro do pátio E apanhar dentro do pátio Por que? É porque é perigoso Eles têm medo De algum sequestro Alguma coisa assim Vocês são pais de alunos? Não, eu sou segurança E motorista Sendo armado? Minha irmã Que arma? Revolve 38 O meu tempo Quando eu era Tinha a idade dele Eu ia na escola Sozinho Hoje A gente tem que levar No colégio Entrar lá dentro Deixar dentro Porque meu filho O mais velho Já foi assaltado Lá no Jardim do Bandeirantes Infelizmente E predo minha filha As sete chaves E aí E aí